E eu queria que vocês assistissem um vídeo aí comigo. Qual é o vídeo daquele rapaz da USP já, para as pessoas entenderem? Pode dar play. Para vocês entenderem do que eu estou falando. As pessoas que não estão na universidade e as pessoas de cursos de humanas não têm noção da carnificina que é cálculo 1. Então eu vou tentar ilustrar o que acontece com os humanos. Eu estou aqui no bandejão da física, na USP. Aquela é a entrada e aí a gente vai e faz uma fila. A fila vai caminhando. E aí, esse aqui é o ponto importante. Eu vou chegar nesse lugar aqui, que é a esquina do negócio. Lá de lá, a fila continua. No começo do ano, quando ainda está todo mundo aqui, a fila chega até aqui. Olha onde eu estou. Está vendo? Lá no fundo, você não consegue nem ver onde está a cor do corredor lá. Dá um pausa. Esse é o tamanho da fila no começo do ano. Só vou explicar para vocês. O que esse rapaz é? Ele é um aluno de física na USP. O que é o bandejão? A USP tem um restaurante para atender os alunos lá, onde deve cobrar um valor irisório para o aluno almoçar. O que ele está falando para vocês? Lá, no começo do semestre, a fila, para eu pegar a refeição no restaurante, faz curva. Está vendo? Estou aqui no fundo. A fila vai lá na frente e faz uma curva. E tantas pessoas que têm no curso de física no primeiro semestre, quando começa o curso. É assim que é a realidade quando a gente entra na faculdade. E isso aí, quando eu entrei na faculdade, só de engenharia civil à noite eram 10 salas com 100 pessoas. Era na época que o ProUni estava bombando, o mercado imobiliário estava bombando. Então, só engenharia civil eram 10 salas com cerca de 100 pessoas. A minha sala tinha 120 de engenharia elétrica. Não tinha lugar para sentar. A gente tinha que chegar na faculdade. Eu chegava sempre atrasado por causa do meu trabalho. Não tinha lugar para sentar. Eu tinha que ir entrando nas salas de outros cursos que tinham menos pessoas e pedir cadeira. Eu falava, posso pegar uma cadeira aqui, professor, que está vazia? Na minha sala não tem. Não, tudo bem, pode pegar. Eu pegava e levava para a minha sala para conseguir assistir, porque não tinha lugar para sentar. E esse rapaz está falando. Está vendo lá no fundo onde está esse rapaz? Chega ali e faz uma curva para eu poder almoçar. Dá o play aí já. Já voltamos para o exercício. Está vendo? Lá no fundo, você não consegue nem ver onde está a porra do corredor lá. Está vendo? Esse é o tamanho da fila no começo do ano. Se é num dia normal, muitas vezes a fila também continua para o lado de lá. Ela continua indo para lá. Aí acontece a prova de cálculo 1. E a fila vem para cálculo. Andando ali, na esquina. Naquela hora eu estava lá, naquele cobertinho. E agora eu estou aqui. E isso não é ao longo de um tempo, de um dia para o outro. A prova de cálculo 1 normalmente é sexta-feira. Na segunda-feira você chega e acabou. Não tem mais gente aqui. E perceba, as pessoas nem recebem a nota. Elas só fazem a prova e elas se sentem. Está pausinho. Olha, de novo. Volta só um pouquinho, mano da play, tá? O que ele falou agora? Chegou o dia da prova de cálculo 1, sexta-feira. Sexta-feira ainda tem a fila. Um dia para o outro. Beleza. Na segunda não tem mais fila. E o pessoal nem espera ver a nota. Nem espera. Sabe por quê? Quando ele fez exercício igual aquele, ele nem começou a resolver. Ele não consegue nem começar. Eu não estou querendo colocar pânico ou inventar a historinha para você. É a realidade. É a realidade. O que aconteceu com a Patrícia aí é porque ela é resiliente. Ela não quer desistir. Assim como eu colocava na minha cabeça. Eu não vou desistir. Se aquele cara que está ali na lousa conseguiu aprender, eu consigo aprender. Só que é muito difícil. É muito difícil chegar para uma prova que você estudou o dia inteiro. Chegar nela e você não conseguir começar o exercício. Eu não estou falando o que você fez. O cara não ia nem ver o resultado. Eu tenho certeza que ele foi mal. E ele tem certeza que ele foi mal porque ele nem conseguiu começar. Dá pra ele já. A prova de cálculo 1 normalmente é sexta-feira. Na segunda pressa chega, acabou. Não tem mais gente aqui. E perceba, as pessoas nem recebem a nota. Elas só fazem a prova e elas se sentem tão humilhadas que elas não voltam mais. E assim, quem vem comer no bandejão da física é a galera da física, obviamente. O pessoal da astronomia, o pessoal da matemática, das ciências computacionais, da engenharia. E a gente que passou na USP. A demografia desse lugar é a gente que era o melhor aluno de matemática da escola. Olha, é importantíssimo o que ele está falando aí. Cara, quem está aqui é o pessoal da astronomia, da física, da matemática, que entrou na USP. Quem entrou na USP é o cara que estudou em colégia top. É o cara que fez cursinho. É o cara que ele prestou os vestibulares mais concorridos e conseguiu entrar. Só que sabe o que acontece? Isso eu já vi num vídeo de um professor da Unicamp. O cara estuda pro Enem pra passar no Enem. Ele não entendeu o que está acontecendo ali na matemática. Ele não sabe as propriedades que tem potenciação. Ele decorou as coisas. Chegou na faculdade, não tem decorado. Você tem que entender. Aqui, ó. É exatamente assim. Agora, ô, grosso. Isso aí é porque é na USP. Ah, tá bom. Cara, qualquer faculdade. É qualquer. Pode ser a faculdade aí da tua rua aí. É o mesmo cenário. Não muda nada. Nada, 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 nada. É exatamente a mesma coisa. Dá play aí, japonês. A gente que passou na USP. A demografia desse lugar é a gente que era o melhor aluno de matemática da escola a vida toda. Muitas vezes, melhor aluno de todas as matérias da vida toda. Chega aqui, faz uma prova de cálculo 1, zera a prova e não consegue mais. Eu falo isso baseado em experiência própria e nos relatos de vários amigos meus. Eu era o melhor aluno de todas as matérias, de todas as escolas que eu passei a minha vida toda. Eu sempre fui muito bem em matemática. Eu cheguei 880 em matemática do Enem, gente. 880. Aí eu cheguei aqui e eu zerei cálculo 1. A P1, né? Depois eu acabei passando em cálculo 1. Agora, eu me recuso a acreditar que os melhores alunos de matemática das mais variadas escolas do estado e do país são todos péssimos em matemática. Um critério bom como professor é que se a sua turma toda está indo mal, se a sua turma toda ninguém aprende nada, talvez o problema não seja a turma, né? Se todo mundo tira 3 na prova, talvez o problema seja a prova. E isso é só cálculo 1. Tem mais 3 ou 4 cálculos, dependendo do curso que você vai fazer. A gente mede o quanto você está avançado no curso, dependendo do quanto você consegue ler de uma prova. Porque você entra na faculdade, você pega uma prova, sei lá, do segundo ano, você não consegue ler. E a pessoa que está no segundo ou no terceiro ano não consegue ler uma prova de alguém que faz matéria que está no quarto ano da faculdade. Vou parar. Gente, o seguinte. Geralmente a gente termina o assunto em bate palma. Não dá pra bater palma pra isso, né? É triste, tá? É triste. É lógico que uma parcela de culpa disso também é do professor, é da prova. Tem professor que ele gosta de mostrar que ele é fodão. Não, tem professor que se orgulha de reprovar. São todos? Não, mas isso existe. O cara falar que ele é um bonzão. Eu acho que isso o ser humano... Eu não sei se desapoja a palavra. Aquele cara que ele não conseguiu chegar onde ele queria. Ele ficou com o resto. E esse é o jeito dele... Como fala? Se vingar, né? Ele não queria ser professor. Ele detesta o que ele faz. O jeito dele é entrar lá, pegar um livro russo. Pegar um exercício que ele nem sabe resolver e pôr o aluno fazer. Existe isso? Existe. Ponto. Tem professores péssimos? Existe. Como também tem professores ótimos. Agora o que você tem que fazer? A sua parte. O que é a sua parte? Você chega lá preparado. Com aquilo que a matéria exige de você. O professor de cálculo pode ser em qualquer faculdade. Ele não vai te ensinar matemática básica. Porque ele está lá para te ensinar cálculo. Ele vai falar para você. Meu, isso no potenciação não está aqui na emenda para te ensinar. Radiciação não está na emenda para te ensinar. Esse exercício a gente vai ter que fazer produtos notáveis. Não tem. Não está. Não está aqui. Eu estou olhando aqui e não está. Você tem que saber que eu estou com o patrocínio naquele limite. Isso aí se vira. Essa é a realidade.